O que é isso? Agora esse jogo aqui é o seguinte mano Eu vou falar a verdade pra você, eu gosto assim mano Vou pegar e atropelar todo mundo Quer ver? Vou arrastar esse cara agora Comigo não interessa não Então tipo, vou falar a real pra vocês Eu não gosto de jogar esse jogo aqui Eu gosto de sair e atropelar todo mundo Acho que a maioria pensa assim né mano Jogo muito louco, sei lá Até agora não vi outro igual Tá pra sair os 5 aí né Então vamos ver Agora você vai ver, agora eu vou seguir esses policial aí Depois eu vou descer bala neles Só ver só mano Aí, só os cara descer do carro agora Tô vendo quem é que manda na cidade Aí ó, pra dar a pulse Toma aí ó, policial do caralho É assim que joga mano Aí ó, vai continuar matando ainda ó Porco imundo Aqui ó, agora eu pego o carro dele Siga em frente Atropelando Só matando todo mundo mano, olha lá Desliga só Como é que joga Como é que joga Aqui ó, vem cá mano Filha da puta Aqui ó, só atropelando Descer sangue nos olhos Aí ó Aí ó Aí ó, mais um Fica menos, só conta aí Tanto de gente que atropela aqui mano Parece muito esse jogo Bem realista Tipo ó, vocês saem da ação matando o mundo Aqui ó Vou sair e vou tomar o carro daqui especial Imagina eu vou matar todo mundo Aqui ó Aqui ó Não foi não mano Vamos ver esses vídeos olha Vou matar mais um Vou atropelar mais um Tá vendo? Esse cara tá na ultima Esse cara detonou meu carro Aqui ó Putz mano Polição Filha da puta mesmo Aqui ó, mais um Putz, capotei o carro E agora Não, agora tá vendo? Vou tomar mais um carro ainda Que bala no policial mano Joga acima Não vou dar boi não Olha aí ó Toma essa seu filha da puta Agora eu vou matar um pouquinho aqui Aqui ó Vou dar um bônus Essa bala no policial Toma uma linda Esse policial é tudo Tudo coma Agora aí ó Mas olha os policial vindo de novo Agora eu vou descer do carro Descer bala Quero ver Tô pelando aqui ó Matar todo mundo Jogar assim mano Enregaçando mesmo aqui ó Filha da puta Não quer essa não Matar os policial É O que é? Não quer essa não Não querão Não quer a pôs Quero ver Vai na chate aí mano Vai na chate aí mano Não descer aqui Agora eu Nem deecei uma bomba machen Ih Não pode me bater Eu tô mais de tamburo Olha Aí ó Toma essa Tambora Os policial aqui Ai, eu vi até o hipótomo Ah, aqui não tem essa não Aqui que o nome sou eu Puta, eu tô muito Picionado Aqui, ó Acessinho, puta, tava pegando fogo Vamos pular fora, cara Caralho, tô me sinto no último Vamos ver se dá pra escapar agora Vamos pular aqui Puta, esse cara vai me acertar, mano Acho que já é Puf Pelas coisas também é uma covarde Polícia é policial mesmo, é legal Agora vamos jogar Battlefield Um jogo que eu gosto muito Estamos aí, vou escolher as armas Bom, gosto de jogar mais com esse cara aqui Que é o engenheiro Agora eu tenho uma arma que consegue atirar de longe Demorei um pouco pra conseguir Mas Vale a pena Que eu Gosto muito dessa arma Ó Tem que ser ligeiro aqui Mas eu tá Querendo tipo Ah, entrar assim é Se manjar laço, viu? Facinho, né? Essa tela aqui Essa tela aqui é o seguinte, mano Bom, nessa tela aqui O certo é Escorrer atrás de um tanque Que daí fica mais fácil Você viu, ó Jogou uma bomba no cara e já morreu Aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Dá pra esconder aqui, né? Pra não ver ninguém Acertar os cara de longe Se não, se encola ali, ó Vendo os cara tentando pegar a bateria Aí é foda Os cara é ligeiro Esse jogo aqui Todo mundo já tá ligeiro Porque Você pode ver Quando chega no final Você vê a numeração No pessoal Já é cara que tá no nível trinta Ou meio assim E é assim, né, mano? Não chega Não chega esse... Isso aqui Vendo capricha Vamos ver Se pega Não pegou, né? Mas é... Jogava Aí, morri Pronto